Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou Motion Designer, Motion Graphics, docente na rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, olha só, seguindo aqui então o nosso curso de Microsoft Word 2016, o editor de texto da Microsoft, nós temos um recurso aqui, que é mais usado para a parte realmente de quem trabalha muito com texto, que é assim, aqui por exemplo eu tenho 4 páginas, 907 palavras no total aqui, e pode acontecer num documento, por exemplo, num contrato, numa minuta de contrato, num trabalho de faculdade, você ter digitado aí, depois de pronto você ver, eu digitei um sobrenome errado, uma palavra errada, uma palavra que eu coloquei, uma palavra que você tenha digitado de forma equivocada, ou você copiou errado, enfim. Então assim, o recurso que aparece aqui, que ele é utilizado desde as primeiras versões do Word, e fica aqui na página, na guia inicial, na guia Home, que é você localizar, procurar, e você localizar e substituir um texto, uma informação incorreta, tá? Então você pode simplesmente só procurar primeiro, vou dar um find aqui. Digamos aqui, eu vou colocar uma palavra chamada Sidney. Será que tem Sidney aqui, que é o meu nome? Tá? Pronto, ele encontrou, ele já veio diretamente para a palavra onde eu encontrei, tá? Ok? E ele disse que essa informação está na página 4, certo? Vou colocar uma outra palavra aqui, vou colocar uma palavra tecnologia. Tecnologia. Tecnologia, ó, ele mostra que ele encontrou 17 resultados, tá? E aqui então estão os parágrafos, né? Onde ele encontrou esses resultados, certo? As páginas, você pode clicar aqui nas páginas, em todas as páginas que ele encontrou esses resultados aqui, ok? Então vejam que é muito simples, certo? Então você buscar uma palavra, você procurar essa palavra, basta que, a gente vê aqui na nossa guia inicial, aqui, opa, desculpa, aqui na nossa guia inicial, a gente vai aqui em localizar, Fint, procurar, ou Ctrl F. E aqui então eu coloco a palavra que eu desejo. Vou colocar aqui, por exemplo, vídeo aulas. Encontrou duas, ó, né? Vídeo aulas Nery Neitsky, vídeo aulas Sidney Neitsky. Ok? Nery que é meu irmão, professor Nery, e aqui eu. Pois bem, tá, tranquilo, eu localizei. Isso aqui é para localizar apenas, tá? Agora, o outro recurso que a gente pode fazer aqui, é você localizar e substituir. Então assim, ó, digamos que eu tenho uma palavra que esteja errada, tá? Que seria, então, a palavra tecnologia. Ela não está errada, mas digamos que ela estivesse incorreta. Então eu vou aqui, ó, Replace, que é localizar e substituir. Tá? Então aqui eu só localizo no Fint, e aqui eu localizo e substituir por. Tá? Então, digamos aqui, ó, eu quero localizar a palavra tecnologia. Tá? Tecnologia. E essa palavra eu vou substituir, digamos, por mídias. Tá? Mas professor, o que tem a ver mídias? É só um teste, ok? Como eu falei, digamos, em um trabalho muito extenso, em uma minuta de contrato, você tem uma informação que está incorreta, um CPF, um CNPJ, um sobrenome, não sei. Você precisa substituir, você tem, sei lá, 100 páginas, e você, para você não perder tempo, então você vai fazer esse recurso aqui. É para isso que serve, tá? Então eu quero localizar, ele vai buscar, então, o que tiver a palavra tecnologia, ok? E vai substituir por mídias, certo? Então olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dar um substituir tudo de cara. Ó. Pronto, ó. Ele já disse, olha. Ele substituiu 7, 17 palavras, então 17 vezes ele encontrou tecnologia, ele já trocou por mídias. Eu vou dar um ok. Prontinho, ó. Se a gente olhar aqui, ó. Ó, mídias, de mídias de informação, as mídias de informação, mídias, tá? Eu não coloquei acento aqui, porque o meu teclado não está funcionando, ok? Mas olha só, porque está sublinhado, tá? Então olha só, aqui, ó. Todas as vezes que ele encontrou, ele já substituiu, certo? Ó que barbadinha que é isso. Então eu vou fazer de volta isso. Então eu vou vir aqui, ó. Até o título tinha tecnologia e ele trocou para mídias, né? Então olha só que barbado. Então eu vou fazer de novo aqui. Então agora eu vou localizar o mídias e eu vou trocar por o quê? Por tecnologia. Tecnologia. E vou dar um Replace All. Então olha só. Substituir tudo, todas. Aí, 17 então vezes ele substituiu. Prontinho. Então olha como é simples, né? É muito simples, pessoal. E é o recurso que vem daí desde as primeiras versões do Microsoft Word, tá? Beleza? Então aqui nós temos então esses 12 recursos, tá? Que é justamente para você localizar. E aqui então é só localizar, né? E aqui então você pode localizar e substituir por uma palavra, uma palavra errada por uma palavra correta. Ok? Então ficamos por aqui com essa aula. Pratique. Grande abraço. Tchau, tchau.